A gente sempre sabe que o ESPRO é uma instituição filantrópica, mas chegar aqui, ler a história, ler sobre a pesquisa e ver realmente as fotografias e entender o impacto que tem na sociedade é muito avassalador. É uma coisa que aquece o coração de certa forma. A gente tem uma zona de conforto na parte teórica, no polo, a gente acaba não ficando só lá e com essa oportunidade a gente consegue descobrir horizontes novos. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foram os projetos voltados para a área da saúde. Eu sou estudante de farmácia, então eu sei a importância que esses projetos têm no dia a dia de comunidades mais precárias e carentes. Então foi o que mais me chamou a atenção. O cuidado das pessoas e a doação com o próximo. O que mais me chamou a atenção. 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 O que mais me chamou a atenção.